Olá meninas e meninas, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou Sara Antunes e este é mais um vídeo de rotina, rotina da manhã, assim, durante a quarentena, já que não podemos sair, nem nada disso. Bom, eu começo amanhã, logo muito cedo às seis e meia da manhã, então vou fazer o almoço para o meu marido e parar ao longe dele, para ele trabalhar. Aqui às sete normalmente já está, agora estou acordado, mas hoje até nem estava a acordar. Começo amanhã lavando os meus dentinhos e agora estou a lavar a cara com o produto da Yves Rocher, porque é meu medo para peles sensíveis, como eu tenho a pele branquinha, então faço com este produtinho, que eu acho que é menos abrasivo para a minha pele. Logo de seguida, eu utilizo este creme de dia, que tem protetor solar e a Davum, já utilizo há algum tempo e gosto muito. Assim, tem proteção dos raios solar, quando se sai a pegar as compras ou algo do jeito. Agora vou-me pentear. Vamos tentar a primeira tarefa do dia, fazer a cama. Assim, não tenho quarto para lançar e é só apanhar algumas roupas e alguma funcionificada no interior do quarto fica logo bem mais arrumado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Algumas Situationárias Digam lá que já não vai aparecendo outra coisa que eu chamo de falda. Agora pode dar algumas boquinhas. As mantas tinham estado até o par no anterior, e pronto, corto, arrumado. Opa, 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 opa. Opa, check. Biscoito, na dispensa, check. E pronto, cortinho arrumado. E a Lana se a dormir ainda. Está mesmo um bom dia. Não estava muito frio? Já estava, só. Bom dia. Vamos tomar um cafezinho Não faço Pela manhã Bebemos sempre um cafezinho E eu troquei por mim A doção Porque não tenho nada por cá Pelo menos nunca faz E assim Carinho, é tão bom Não só na manhã Um momento de paz Um momento de sano Ainda sem ninguém Estar a satiar Agora estou a fazer o meu treino De amanhã Torna-se muito cansativo Apesar de agir 9, 10, 11 minutos Depende O tempo que eu levo A fazer os exercícios Mas torna-se bem cansativo Para quem sabe Esta é uma aplicação Freeletics E ajuda com que faças exercício Mesmo estando em casa E obtens os resultados Mais rapidamente Dependendo da tua força de vontade E este é o meu perfil No Freeletics Agora só o menos para a azeite E este é o meu perfil Porque fiz uma gata de coisinhas Agora vou preparar uma pequena alunce Manteiga Não muita Margarina, como quiserem Gosto lá Dois ovinhos Um colinho de bacon E jantar De um queijo E um brigo Só dava Cheio de proteína E cada vez que faço Sinto que Levo mais tempo Sem ter falta Eu ponho uma tampazinha E vai fritando Com um pouquinho A manteiga Mas ao mesmo tempo Com um vapor Tem que ser um pouquinho De sal gris Pronto Pronto A de graça A ver se já não ficou Muito queimado A de graça A gente já não ficou Muito queimado se fazem algum tipo de treino, em casa ou se só vão ao ginásio. Eu ir ao ginásio, para mim, é pagar mensalidade e depois começar a me aborrecer de ir. Em casa, eu faço todo quando me peço, normalmente é de manhã. Assim, já não fico a castigar pelo longo do dia e dizer que logo faço, logo faço e logo faço e depois nunca acabo por fazer. Eu levanto-me de baixo, mesmo quando às vezes está o coração ao pé de mim, eu acabo por fazer o tempo. Vamos viajar. Xantinho. Xantinho. Vamos comer papas? Vamos? Sim? Ah, interna óbvia. E agora vamos os dois tomar o pequeno almoço. Ele, entretanto, começa a ficar frio, porque tem que fazer o tapa para ele, para ele comer. E depois é porque às vezes ele quer comer logo, outras vezes é porque não quer comer tão pouco. E isso aí depois tenho de lhe forçar a comer. E depois passo para a próxima tarefa que é ir dobrar a roupa que se tirou no final da tarde de ontem, para não ficar tão úmida nem fria com a cacimba de lente. E então, se já tiverem de sequinha, vamos via praia. Tenho sempre um espetador. Meu ajudante. E de traviesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. dele, e ficar logo tudo arrumadinho, e sem ter roupa espalhada por todos os lados. E como podem ver, o reguilo do Lawrence anda sempre atrás de mim. Quer fazer tudo, quer mexer em tudo, quer ser o centro das atenções, e se puder ter o telemóvel com ele, melhor ainda. Será que esta carinha louro que vale a tua subscrição neste canal? Deixa o teu like se gostas deste tipo de vídeos, ativa o sininho para notificares quando vêm novos vídeos, deixa o teu comentário, ok? Nós ficamos ficando por aqui, tchau, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau.